Que maneiro ter você por aqui. Meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. Hoje eu vou resolver uma questão de álgebra, que diz que se 1 sobre x mais 1 sobre y, claro, x e y diferentes de zero, é igual a 1 sobre x mais y, qual é o valor, então, de x elevado a 6 menos y elevado a 6? Ele quer saber, dada aquela condição, qual é o valor dessa expressão aqui. Vamos nessa? Mas antes eu só quero te pedir aquele like maneiríssimo, aquele compartilhamento, e que você também se inscreva no canal, cara. A gente está sempre resolvendo questões de matemática aqui, muitas vezes por semana. O canal está aumentando, mas eu queria que ele bombasse mais para a gente passar isso para outros países e outros lugares mais longínquos desse mundão, para que nós possamos espalhar matemática de qualidade por todo esse Brasil e todo esse mundão. Eu agradeço de coração. Vamos lá, vamos resolver? A primeira coisa que a gente vai tentar fazer aqui é o seguinte, é o basicão, né, cara? A gente vai tentar, sei lá, vamos olhar para essa expressão aqui, e vamos tirar o MMC. Quando você tem duas letras, assim, X e Y, o MMC entre elas vai ser X vezes Y. É, tipo, não, grosso modo, digamos assim, grosso modo é como se eu tivesse dois números primos entre si, 2 e 3. Qual o MMC entre eles? 2 vezes 3, tá? Grosso modo. Então, eu vou colocar aqui, ó, do lado, assim, vou botar aqui embaixo mesmo, ó, o MMC, sim, ó, o MMC entre X e Y vai ser o produto dos dois, ou seja, X vezes Y, assim. Show? Então, X vezes Y dividido por X, eu vou colocar aqui que vai dar Y, né, ó, X vezes Y dividido por X vai dar Y. X vezes Y dividido por Y vai sobrar o X, né? Então, Cristiano, o que a gente fez até agora? Até agora eu tirei o MMC, que eu vou colocar aqui do lado, ó, vamos pôr aqui assim, ó, vamos fazer aqui do ladinho, ó, vou botar um tração aqui, ó, que é onde eu tenho, e isso vai ser igual a 1 sobre X mais Y, tá vendo? 1 sobre X mais Y vai permanecer aqui do lado, 1 sobre X mais Y, não mexe com ele, não, deixa ele quieto. Agora, eu vou pegar essa soma e vou passar essas duas frações para o mesmo denominador. Que mesmo denominador é esse? O X vezes Y, sabe? É como se eu multiplicasse por um mesmo fator em cima e embaixo. Então, quando eu faço isso, ó, o MMC é X vezes Y, ou seja, X vezes Y, dividido por X vai dar Y. X vezes Y dividido por Y vai dar X. Eu vou lá e multiplico aqui em cima. Aqui e aqui. Y vezes 1 vai dar Y, que eu vou colocar aqui, mas X vezes 1 vai dar X. Como a ordem dos fatores, a ordem das parcelas, não vai alterar a soma, vai ficar assim, né? É claro, o denominador é XY. Eu transformei 1 sobre X mais 1 sobre Y dessa forma. Grosso modo, é você fazer assim, ó. Multiplica cruzado. Y vezes 1 dá Y. X vezes 1 dá X. X mais Y. Embaixo você multiplica XY. É fácil assim, Cristiano? É desse modo mesmo. Vamos de novo, ó. Esquece isso que eu fiz se você achou muito confuso. E multiplica, ó. Y vezes 1. Y, coloca aqui. X vezes 1. X, coloca aqui. Qual o sinal? É mais. Deixa lá. E multiplica embaixo. X vezes Y, XY. Que algumas pessoas chamam isso de regra da borboleta e tal. Beleza, Cristiano. Agora, isso aqui se tornou uma proporção. E uma proporção se deve multiplicar cruzado. E é o que nós vamos fazer, né? Vamos multiplicar aqui, ó. X mais Y daqui, vezes esse X mais Y. Vamos botar aqui. X mais Y, vezes X mais Y. E o XY vezes 1 vai dar o próprio XY. Show de bola. Beleza. X mais Y vezes X mais Y é o mesmo que X mais Y elevado ao quadrado. É. Isso mesmo. Agora, deixa eu relembrar para você aqui dois produtos notáveis que eu vou precisar aqui. Duas identidades que eu vou precisar para a gente resolver essa bendita questão. Vamos lá. Vem comigo, ó. Eu vou fazer aqui nesse cantinho, tá bom? Com bastante calma. Primeiro é essa daqui. Deixa eu pegar outra caneta. Primeiro é essa daqui, ó. X mais Y elevado ao quadrado. É. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Eu tenho certeza que muitos aqui que estão assistindo meu vídeo falam assim. Eu já sei, Cristiano. Mas como tem alguns que não sabem, a gente tem a obrigação de falar para o cara como é que funciona. Se aqui for menos, aqui vai ser menos. Essa é a primeira identidade. Que a gente chama isso de quadrado da soma ou quadrado da diferença, que é um produto notável. Show. Deixa ele quieto aqui, tá? Então, vou escrever até aqui para você. Lembrete. E, Cristiano, lembrete para alguns. Que para mim não é lembrete, não. Para mim é novidade. Não tem problema. O que importa é você aprender. Ih. Então, você não tem que pensar. Poxa, nunca vi isso. Não. Aprendendo desde agora está excelente, queridão. Olha lá. Primeiro lembrete. Show. Então, vamos fazer isso aqui, ó. X ao quadrado. Quadrado do primeiro. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. mais o quadrado do segundo. E isso é igual a X vezes Y. Antes da gente continuar aqui, deixa eu te relembrar de uma outra coisa. São dois caras que eu quero que você relembre, tá bom? Dois, dois, dois. Primeiro é esse aqui. X ao cubo mais Y ao cubo. Opa. Só o quadrado. X ao cubo mais Y ao cubo. Isso aqui pode ser fatorado da seguinte maneira. X mais Y que multiplica. Olha como é que fica. Algo muito parecido com isso. Parecido, tá? Que é X ao quadrado menos XY mais Y ao quadrado. Quer dizer, Cristiano, quando eu fatoro essa expressão aqui, eu encontro isso aqui? É isso aí. E se fosse menos, Cristiano? Se fosse menos, a única coisa que vai mudar é esse sinal vem para cá e esse sinal vem para cá. Mas a expressão é a mesma, tá? Então, vamos colocar aqui. X ao cubo menos Y ao cubo. Então, vamos colocar aqui. X menos Y vezes X ao quadrado mais XY mais Y ao quadrado. É a única coisa que muda, Cristiano? É a única coisa que muda. Show? Show. Beleza. Então, tá bom. E a outra, eu falei duas porque essa aqui, na realidade, é uma só, né? Digamos, só mudar o sinal. Deixa eu te falar uma sobre outra aqui. X ao quadrado menos Y ao quadrado é sempre o produto da soma pela diferença. Olha que aula que a gente está dando em casa. A gente está revisando todos os produtos notáveis e fatorações, se não todos, aqueles bem, bem, bem mesmo importantes na sua vida, se você está estudando álgebra e está precisando resolver exercícios sobre isso. A galera que vai fazer, por exemplo, prova, concurso militares, tem que saber isso aqui assim no sangue, sabe? Porque isso cai muito. O cara que vai fazer, sei lá, vai estudar, vai fazer prova de cálculo na universidade, cálculo 1, quando ele vai usar limites e derivadas, por exemplo, limites, então ele vai usar isso aqui direto, cara, ele vai precisar disso, sabe? Tá, Cristiano, mas aí vamos resolver, vamos resolver, porque você já falou aqui, eu já memorizei, eu vou até tirar o print do quadro de novo e depois, no final, e vou estudar isso aí, isso aí. Pega esse XY e passa para o lado de cá, como é que fica, hein? Ah, fica X ao quadrado mais 2XY mais Y ao quadrado. Aí esse XY vai passar para cá, vai ficar menos XY. É, pior que é, vai ficar menos. Quando isso ocorre, aparece uma expressão que eu já falei aqui. Sabe por quê? X ao quadrado, 2XY menos XY vai dar XY. Ah, é. Mais Y ao quadrado, e isso vai ser igual a zero. Vamos então agora, daqui para lá, a gente vai agora tirar onda. Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu até colocar em dourado aqui, porque isso aqui vale ouro. Eu tenho essa expressão que a gente já utilizou, show. Eu tenho essa expressão aqui, que pode nos ser útil, se aqui for mais, mas, Cristiano, não é mais, então ela não vai ser útil. Mas essa daqui vai, porque aqui é mais ou é menos? É menos, Cristiano. E aqui também é o quê? É menos. Mas, Cristiano, como é que ela vai ser útil, cara? Para para raciocinar, cara. Você está aí do lado de cá. Pelo amor de Deus, como é que vai ser útil? Porque lá é X elevado a 6, é Y elevado a 6. E aqui, ó, é Y, X elevado a 3, é Y, não vai dar certo. Tu vai ver como é que vai dar. Fica ligado a partir de agora. Vamos tirar onda agora. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar agora a expressão que está aqui, X elevado a 6 menos Y elevado a 6, que é justamente o que ele quer saber. E vou escrever aqui, ó. Logo. Ah, toda hora eu pego a caneta errada. Aqui, ó. Logo. Aqui. Vamos lá. X elevado a 6 menos Y elevado a 6 vai ser igual a... Veja se você não concorda comigo que X elevado a 6 é a mesma coisa que X elevado a 3 elevado ao quadrado. Não é mesmo? Aqui, ó. O X elevado a 6, eu vou escrever assim, ó. X elevado a 3 elevado ao quadrado. E o Y elevado a 6, eu vou botar Y elevado a 3 elevado ao quadrado. Está vendo? Olha lá. Vê se eu não quero nenhuma coisa desse tipo. X ao quadrado menos Y ao quadrado. Só que ao invés de X, eu tenho X ao cubo. No lugar de Y, eu tenho Y ao cubo. Então, essa expressão, eu vou colocá-la aqui, vai ficar o mesmo que X ao cubo mais Y ao cubo. Multiplicando. Agora, eu já multipliquei a soma. Agora, eu vou multiplicar a diferença, ó. Ó. X ao cubo menos Y ao cubo. Então, eu transformei a expressão que eu quero, que no caso é o X elevado a 6 menos Y elevado a 6. É isso aqui que eu desejo saber. Em X elevado a 3 elevado a 2. Porque você usa isso aqui, né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Isso é a propriedade da potência. Cristiano, não lembrava disso, não. Hoje, eu estou a fim de tirar todas as suas dúvidas. A elevado a M elevado a N é o mesmo que A elevado ao produto dos dois. M vezes N. Ih, não lembrava disso, não. Cristiano, está aqui, pô. Eu tiro todas as suas dúvidas. Aqui, ó. X elevado a 6. Eu posso colocar X elevado a 3 elevado a 2. E Y elevado a 3 elevado a 2, que eu multiplico. Mas, e por que você fez isso? Porque é interessante, porque vai aparecer essa expressão aqui e essa expressão. Essa expressão eu sei fatorar. Essa expressão eu também sei fatorar. Olha elas aqui, ó. Na realidade, eu não estou nem muito preocupado com isso aqui, não. Sabe com quem eu estou preocupado? Eu estou preocupado com essa daqui. Por que estou preocupado com X ao cubo menos Y ao cubo? Quem é X ao cubo menos Y ao cubo, senhores? Nessa expressão aqui. É ela mesmo que eu vou colocar. Aqui, ó. X elevado ao cubo. Estou repetindo, tá? Mais Y elevado ao cubo. Show. E aqui eu vou colocar, no lugar dessa expressão, essa fatoração que eu lembrei junto contigo. Então, como é que vai ficar essa fatoração, né? Como é que a gente vai escrever essa fatoração? Eu vou colocar aqui, ó. X menos Y, que multiplica. X ao quadrado, mais XY, mais Y ao quadrado. Cristiano. A questão, eu não estou acreditando que é isso. É, mas é isso mesmo que você está vendo, cara. Porque eu sei qual é o valor disso. Eu encontrei isso anteriormente, ó. O problema me permitiu que, dada essa condição aqui, ó, que é a condição do problema, se isso aqui acontece, então, X ao quadrado, mais XY, mais Y ao quadrado, é igual a quanto? É igual a zero. Logo, isso tudo aqui, como nós já vimos ali, é igual a zero. E não interessa o número. Se ele está sendo multiplicado por zero, o resultado dele vai dar zero. E essa é a nossa resposta. Então, se 1 sobre X mais 1 sobre Y é igual a 1 sobre X mais Y, qual o valor de X elevado a 6, mais Y elevado a 6, menos Y elevado a 6, obrigatoriamente tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Por conta de todas as fatorações e, digamos assim, formas que eu roubei de ajeitar cada uma dessas equações até chegar aqui, né, por acaso. E daqui eu desenvolver o produto notável, chegando até aqui. E daqui eu vou fazendo essa associação com essa fatoração, que é a diferença de cubos, que vai nos levar a essa resolução. Uma questão de áudio muito bonita. Uma questão de áudio muito legal. Tira aí o print do quadro. Eu tenho certeza que depois você vai tentar resolver essa questão, a questão bonita. Pô, Cristiano, eu não vou lembrar de uma certa parte, mas é isso aí. Estudar é justamente isso, cara. Você tentar fazer. Ah, consegui, não consegui, vou tentar de novo. Show de bola, cara. Vai tentando até você ter firmeza no que sabe. Se você conseguir, você vai falar, cara, eu vou fazer um concurso, sei lá, para EAM. Eu vou fazer um concurso para o Colégio Naval. Eu vou fazer um concurso para a ESA. Vou fazer um concurso para a AFA, ITAS, para a SEX. Eu vou fazer matemática. Cara, eu estou cursando engenharia. Eu preciso saber de produtos notáveis e tal. Cara, é nesse barco que você tem que encarar. E tem uma playlist aqui, está no nosso canal. Tem uma playlist aqui falando de álgebra para caramba. Um vídeo até meio que esquecido, com visualizações que foram lá no começo, visualizações até parcas. Mas, cara, tem um conteúdo muito bom lá. Eu explico com muita calma, com muita tranquilidade cada um deles. Muito obrigado por estar aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho